O Rogério, hoje nós vamos falar aqui sobre os talentos. Opa! É, tá, você prepara aí que hoje, eu sei que você tem algum talento aí, mas nós vamos colocar aqui no programa e aí vamos ver se você está enterrando talento ou está investindo talento, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso, prepare aí você, né, eu não sei o que está acontecendo com sua vida espiritual, o que está acontecendo com você na igreja, mas hoje nós vamos colocar isso aqui, mas antes nós precisamos de ler o texto para você entender o porquê desses talentos e porquê esses talentos influenciam tanto na vida espiritual como na vida emocional da pessoa, que nós temos espiritual e emocional, que é o que os talentos vão significar na sua vida. Então nós vamos colocar aqui, ler o texto para você entender isso em nome de Jesus. Lá em Mateus 25, de 14 a 30, fala assim, Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu. Então a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. E a cada um segundo a própria capacidade e então partiu. O que recebeu os cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo que receberam dois, ganhou outros dois. Mas o que recebeu um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se do que receberam cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Se eu confiaste-me cinco talentos, eis que aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também, o que receberam dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, e aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegando para o fim, o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és, homens severos, que ceifas onde não semeaste, e a junta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor, servo meu e negre gente. Sabias que ceifa onde eu não semeei, e a junta onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez, porque tudo o que tem se lhe dará e terá em mudança. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É muito profundo essa parábola de Jesus ali, e ele deixou bem claro isso, que o talento que está na sua mão, você tem que investir, e depois você vai prestar conta daquele talento que Deus te deu. Um dia você vai estar diante do Senhor, e ele vai perguntar, o que você fez com esse talento? Cadê os calos nas suas mãos desse talento que eu te dei? Cadê o investimento que você fez com ele? Jesus, o mestre incomparável, ensinou por meio de parábolas. Elas são janelas que lançam luz no nosso entendimento, e chaves que abrem o cofre da nossa compreensão. Nesta parábola, Jesus nos transmite algumas lições, importantíssimas, de sabedoria e lições de vida para a nossa caminhada. Então, meu querido, são chaves que abrem o cofre da nossa compreensão. Não é? São os talentos. Então, você tem que entender que quando Deus te dá um talento, ele tem que ser multiplicado. Não é? E talvez você está com o talento aí enterrado. Aonde você enterrou esse talento seu? Aonde? Aonde você deixou ele? Numa decepção? Num problema de igreja? Numa decepção com família? Numa decepção com pessoas? Não sei. Você sabe. Consulta o seu interior e vê onde você deixou. Que nós vamos caminhar aqui sobre isso para ver o que Deus tem que falar com você aí nesse sentido. É verdade. Então, esse é o grande desafio. Nós estarmos verdadeiramente, primeiro, reconhecendo pelo qual fomos chamados e usarmos esse potencial que o Senhor nos deu para a glória dele e para o louvor da sua glória. Não é? Ok. Nós já temos aqui algumas participações no nosso programa. Tem uma pessoa que não... e pede para não se identificar. Ela diz assim, Bom dia, homens de Deus. Queria fazer uma pergunta, mas... Ok. Não gostaria que fosse pronunciado o meu nome. Meu filho toca no altar de Deus. Só que ele não sabe reconhecer quando está errado, pedir perdão. Não aceita que eu chame atenção por qualquer coisa. Não fala comigo há duas semanas. Por esse motivo. Ele está em pecado? Como que eu devo de agir? Obrigado. Bom, esse é um princípio aí que a pessoa... Independente de que ele toque ou não toque, mas esse é um princípio básico na vida de qualquer cristão que é esse... É um coração sensível, um coração que está sempre um coração humilde, disposto a aprender. Todos nós, não é? Temos que nos humilhar e temos que entender que nós estamos aprendendo o tempo todo. Sabemos que esse é um grande desafio para aqueles que estão, assim, em encargos ou em funções de liderança, não é? E muitas vezes nós podemos cair numa selada, não é? De permitir que o nosso coração se insoberbeça e achar que nós já chegamos, não é? Ou seja, que nós já sabemos tudo, já aprendemos tudo. Não. Todos nós precisamos estar abertos para o novo do Senhor. Então, agora... Mas ele não exerce a função, mas ele ministra na casa do Senhor. Então, o seu coração tem que ser um coração aberto. Agora, uma coisa importante também é... Para que, assim, muitas vezes existe esse... esse problema quando é pessoas da nossa própria casa chamando a nossa atenção. Você é mãe, não é? Então, assim, tem talvez a forma de cobrar, não é? E muitas vezes, quando a gente recebe, não é? Então, assim, uma advertência, uma chamada para a gente cair, assim, na real, não é? a respeito de algumas coisas e aceitarmos, muitas vezes, uma opinião contrária, uma sugestão, mesmo uma cobrança de pessoas que nós amamos que estão dentro das nossas casas, às vezes existe dificuldade, não é? Mas, na realidade, ele precisa de ajuda, ele precisa, talvez, ser discipulado, a liderança dele precisa estar mais junto, não é? Para poder ajudá-lo nesse processo, não é? De abrir o seu coração, permitir que ele não sabe tudo ainda, que ele ainda não chegou, ou seja, na estatura ideal, né? De Cristo na sua vida e ele precisa ser ajudado nesse processo, ok? Muitas vezes, o jovem, ele tem umas barreiras na família, né? E isso aí afeta. Talvez na igreja, ele se torne uma bênção, mas isso é questão, analisa, olha ele também como um jovem que está crescendo e desenvolvendo, não é? Olha por esse ângulo também, não leva coisa muito a ferro e fogo também, não, porque analisa, conversa com o pastor dele ou com o líder dele, talvez o líder pode conversar com ele, muitas vezes o jovem tem esse problema, dentro de casa ele é meio revoltado, mas isso aí pode acontecer. É, e tem um outro lado também, né, Guerra? A gente não sabe também como é que está sendo essa cobrança. Cobrança, tem isso, né? De que forma que está sendo feita essa cobrança. Tem formas e formas, né? É, tem uns que alfinete e vai, né? É, alfinete. alfinetada também, não é mais não, né? Vamos lá. É, os talentos são distribuídos a todos, então, você não está fora dos talentos, não é? ministérios, nós temos, a Bíblia fala sobre cinco ministérios, sobre mestre, profeta, pastor, apóstolo e evangelista, são cinco ministérios. Se você ver, você está dentro de um desses aí, e fora os dons espirituais que Deus te dá, que são talentos também. Então, você tem, não é possível que você não está dentro de nenhum desse aí. não é, você está encaixado dentro de algum, só que muitas vezes você não quer atuar, ou você quer enterrar o seu talento, mas não, né? Todos recebem, todos nós temos aptidões naturais, né? Nós temos alguma coisa que Deus vai usar dentro daquela aptidão. Você pode olhar aqui, ele deu cinco talentos para um, que ele viu que aquele tinha capacidade para lidar com os cinco talentos. Deu dois para outro que sabia que aquele tinha capacidade para dois. Deu um para o outro que sabia que ele podia conseguir era com um. E mesmo assim, com um ele não conseguiu, porque ele enterrou um. Ele já tinha capacidade para um. Ele ainda enterrou um. Então, nós vemos aí que, né, elas são janelas que lançam luz ao nosso entendimento. Tudo bem. Essas aptidões precisam ser cultivadas e desenvolvidas. Não é? Dentro dessas janelas que a chave vem para você abrir essas janelas, você também tem essa questão de sua aptidão. Precisa ser cultivadas e desenvolvidas, né? Tem que cultivar. Exatamente. Você tem que cultivar isso e desenvolver. Tratar bem. É como você pegar uma planta, né? Você vai lá e planta aquilo num vazinho e tal. Se você não aguar, se você não cuidar, sabe o que vai fazer? Ela vai secar. Vai secar. Ela precisa de cuidado. E depois, conforme a planta que você colocar, ela pode dar fruto. Se for uma planta frutífera, ela vai dar fruto. Não é? Depois você chega lá, tem aqueles frutos bonitos. Então, se você chegar lá, meu querido, não cuidar, não vai dar certo. Então, tá com o seu talento aí, começa a cuidar dele. Primeiro, tira ele aí de onde você escondeu e não é trazê-la. E vale a gente ressaltar, Guerra, que às vezes as pessoas fazem confusão entre talento e dom. É diferente, tá bom? É diferente. Então, dom já está dizendo, é dádiva. É dom espiritual. É dádiva. Alguém deu, não é? Alguém deu. Então, dom é uma coisa, é algo que é da dimensão espiritual. Talento é algo que está relacionado diretamente com você. Faz parte do seu caráter, da sua aptidão. E isso é importante a gente entender. Tem pessoas que têm uma facilidade para certas coisas que, de repente, para mim, é super difícil e complicado. Enquanto a partida, eu tenho algumas habilidades que outras pessoas não têm e, para mim, é tão fácil. Não é assim, flui naturalmente. Agora, dom é algo que Deus delega, te dá, né, deliberadamente, não é? Sobre a sua vida que está relacionada com dons espirituais. Então, a gente tem que separar dons espirituais e habilidades, aptidões, que faz parte do seu caráter, da sua identidade como pessoa, como indivíduo. E Deus vai usar aquilo na sua vida. Uma vez, eu estava na igreja, olha, aí o rapaz lá que estava dirigindo estava sentado. Fale assim, nós vamos chamar o pastor Guerra que vai fazer um solo para nós. solo. Não sério, solenio. Onde você arrumou isso, rapaz? Eu não canto, não. Aí, não, eu falei, não, achei que só cantava, eu falei, não. Eu posso até dar uma palavra aí, mas se eu cantar não vai ficar ninguém na igreja. E começou até aí. Vai espantar todo mundo. É um dom que eu não tenho, né? Um talento que eu não tenho. É verdade. Não é? Mas a gente tem outros talentos que Deus usa, né? Grandemente. Então, muitas vezes, as pessoas podem até enganar, achar que você tem um talento, você tem que saber aquele talento que Deus vai usar em você. Talvez você canta bem, tem a voz bonita, mas não quer cantar. Talvez você é um bom pregador, não quer pregar. Um bom evangelista e não quer evangelizar, está segurando aí. Meu querido, olha aí o talento que Deus te deu, né? Os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. Jesus conta nessa palavra, nessa parábola que um servo recebeu cinco talentos, outro dois e o último um. Talentos são distintos em quantidades variadas, porque somos diferentes uns dos outros. É o que nós colocamos aqui, a diferença de um do outro, né? Então, muitas vezes, o talento, você pode até coincidir em estar trabalhando com uma pessoa que tem um talento até igual o seu dentro daquela situação. não é, você pode olhar um coral, todos têm talento em cantar, mas um é tenor, o outro é baixo, o outro é contralto, o outro tem mais alguma coisa? Eu nem sei. Você está falando com alguém também que partiu. Eu sei que esses três eu sei que tem no coral, o resto eu não sei não. Então, você vê, cada um tem uma parte, mas tudo canta no coral e forma uma coisa só. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.